Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, meu nome é Joyce e este aqui é o canal de Tudo Com Mais Um Pouco Estamos aqui hoje com mais uma atualização de StarCable Online, que na verdade atualizou terça, mas hoje é quarta E como é quarta, sempre atualiza quarta, eu tô postando quarta As personagens do Star atualizaram, provavelmente eu tô gravando com a webcam, então acho que vai perder os comentários Mas tudo bem, acontece com as melhores pessoas, mas enfim Pessoas, então, eu acabei de entrar no jogo e eu vou apertar ESC pra ver como que ficou a Lucy Vamos nessa então, vamos experimentar Nossa, eu tô gorda, eu sou magrinha, eu sou bem magrisa, eu sou só os camitos, eu sou parente da Olivia Palito E eu tô cheinha, gente, nossa senhora, olha pra mim, véi, eu tô cheinha, eu tô cheinha Nossa, meu cabelo é quase branco, gente, deixa eu dar um zoomzinho Eu quero chegar mais perto de mim Caraca, ok, isso aqui sou eu, beleza, tá Eu tô aqui com o Rock Spirit já pra mostrar em primeira mão, né Junto com o cavalo inicial, que é o Rock Spirit, o meu A definição é que eu quero deixar o campo de divisão bem perto, já que a gente vai... A gente tá com interesse na personagem, né Que no caso é a Lucy, ela tá bem diferente, bem diferente mesmo Tá estranhando bastante, mas enfim, antes da gente querer correr e ver os movimentos com ela Vamos ver os personagens primeiro, né Vamos chamar aqui o Reibok pra ir pro estábulo E vamos ver os personagens As novas jogadoras, entre aspas, né Os personagens novos E por mais que lançou o personagem novo Toda essa atualização, toda carinhosa pra lançar esses novos personagens O que que me deixa um pouco triste Que o Star, ele quer incluir todo mundo no jogo, né Quer incluir todo mundo Mas, o que ele não inclui, que deveria incluir Já lançou os personagens O que que custava lançar personagem masculino Que eu sei que tem menino que joga o jogo, cara Sei lá o que aconteceu aqui, o jogo simplesmente fechou Ok, voltar a gravar aqui, que tudo tinha parado, né Não sei porquê Esque e Esque, só pegando a sincronização Ok, a Lucy, se a Lucy vai ser igual eu mesma Olha só lá, pelo menos ela vira os pezinhos Ela, ela dá uma olhadinha pros lados, né Enfim Ah, ela corre pra lá e pra cá, né Corre bonitinho Ela anda também Ah, ela anda abaixadinha e tal Ah, peraí que eu vou fazer ela andar Ela anda bonitinho e tal Ah, legal, legal Ah, agora a gente vai ter que ver os personagens Espero que a gente tenha uma chance pra poder trocar o personagem Sem pagar Star Points E aí a próxima vai ter que pagar alguma taxinha, se não me engano Olha o gatinho virado no saci, meu irmão Gatinho virado, gatinho virado Oi, gatinho virado O gatinho tá virado no saci hoje Mas, enfim Vamos mudar o visual gratuito desta vez Vamos mudar o visual, então Vamos ver como que é as personagens Inclusive a Mary do filme também dá pra gente ver o que vai ficar e tal, né Ah, olha nós aqui, tudo bem Ah, esconder maquiagem, né Então a gente fica normalzinha, né Sem maquiagem, enfim Ah, tá bem Agora nós temos essas opções aqui, né Ah, dá pra escolher o tamanho do corpo, né Bom, eu, gente Eu fiz a Lucy baseada em mim Mas vai sendo comigo, né E no caso Ah, deixa eu ver Dá pra girar? Ah, dá pra girar Deixa eu ver o que tem aqui de bom Nossa, como se eu fosse musculosa desse jeito, né Aham Eu acho que o meu caráter é mais a Olivia Palito mesmo Porque eu sou muito palitinho, gente Eu não sou assim, eu não sou assim, eu não sou assim Eu sou Olivia Palito mesmo Então eu acho que vai ser essa Olivia Palito aqui mesmo Porque eu sou muito magrela Nossa, eu sou muito seca Mas, enfim Aham Gratuito desta vez A cor da pele dá pra alterar, né A gente tá com essa aqui Mas podemos alterar Nossa, fica bem branquinha Aham Bem negra Aham Isso aqui é uma É, várias cores também, né Aham Pardos, etc As coisas e tal Aham Eu não chego a ser tão branca Porque, ó Eu pego o sol e Aliás, eu tento não pegar só Porque eu tenho problema de pele, né Que podem virar Mas eu não vou falar, né Não quero desesperar ninguém Então é só evitar pegar muito só Porque eu tenho pintinhos tipo essa aqui, ó Que o médico falou que se eu pegar só Pode dar grandes problemas pra mim Então Aham Eu pego o sol, mas não muito, né É difícil quem monta cavalo não pegar só, né Então eu acho que eu vou deixar Essa que eu tava mesmo Mas tem, ó Várias outras aqui De opções E tem a bem branca, né Bem estilo albina mesmo E Tem essas duas, né Geralmente eu tava deixando a Lucy com essa Mas também tem essa que parece que é a Lucy Parece que eu estou deixando comigo, né Ai, não sei Acho que eu estou deixando Cara, eu não sei Essa aqui é bem branca Mas acho que Acho que eu vou deixar essa mesmo, né Gente, é essa mesmo Essa, essa Ah, dá pra escolher a cara Ui, ai, ai, a cara Eu nunca reparei como que é a minha cara Como que é a minha cara, gente Ah, não sei, cara Cara, eu não... Cara, eu não... Realmente aqui eu não... Não sei, não Eu não tenho o nariz de botar todinho Eu tenho o nariz seco pra caramba, na verdade, né Só o Olívia Palito mesmo Acho que é mais ou menos isso, né Acho que é mais ou menos isso aqui Eu acho que é Oi, gata Minha gata tá vindo me encher o saco Vem aqui, pera Vem aqui na minha mão Porque eu sei que mais cedo Você derrubou o PC Quase, que eu tava gravando Vou precisar de Mine Que a chuva teve um putrinho Vai ter um putrinho, né Mas, enfim Cor dos olhos Eu vou colocar... Olha, tava esse aqui, bonitinho Nossa, tem Olho Roxo e tal, gente Bem nebuloso É diferente Olho Roxo Eu admito que é... Esse azul é um azul muito forçado, né Muito... Eu tô entre esses dois azuis aqui, né Acho que eu vou deixar esse Ixi, é sobrancelha, cara Como é que eu vou decidir sobrancelha? Eu sou péssima dessas escolhas A minha sobrancelha é ralinha, olha Só que ela... Aqui, ó Aqui eu quase não tenho sobrancelha Porque eu também tenho aquela mania De ficar puxando as daqui, né As aqui perto do nariz, assim E eu tenho mania de ficar puxando as vezes Então, por isso que eu acho que eu não tenho muito ali E não nasce muito também, né É tipo, o que é isso, né No caso Não é fina, meu sobrancelha Porque ela não é fina Igual essa aqui Mas ela... O começo dela é falhado Pra caramba Porque eu fico arrancando Nossa, assim não é Eu também não sou assim, não Eu não sou virada assim, não Calma Eu arranco, na verdade O começo ali, né Deixa eu ver qual que é mais parecida Eu tô achando que a mais parecida Tá pegando essa aqui Essa aqui é muito fina Eu acho que eu tô pegando essa aqui Mais parecida, gente Sim Tava pegando essa aqui Essa aqui é muito grossa, né Eu acho que é essa aqui mesmo E a gente tem essa opção A cor da sobrancelha Olha que legal Deixa eu ver se tem... Ah, tem clarinha também Tem clarinha também Ah, entendi Será que eu deixo essa mais escurinha? Porque a minha sobrancelha é um pouquinho mais escura Mas não muito escura também, né Ah, vou deixar essa aqui, né Mas então Não dá pra mudar o cabelo nessa jossa? Ok Ok O rosto já foi Os olhos Tá A gente mexeu em algumas coisas aqui Aparentemente Mas Não dá pra mexer o cabelo? É só em salões que dá pra mexer o cabelo? Não acredito que é só em salões Sério? Será que é só em salões? Não, não Tô brincando sério comigo Não Não acredito que será mesmo Não Não Ai, cara Não Tô indecisa agora Porque eu achei Tipo Cadê o cabelo? Não dá pra escolher o cabelo aqui Na personagem Tipo Não tem opção de ver o cabelo Só Tipo O corpo mesmo E a aparência do rosto Como o rosto é modelado e tal Mas Não dá pra Por exemplo É Vendo Realmente Tipo O cabelinho Eu quero ver os cabelinhos, gente Não dá pra ver os cabelinhos aqui Grato isso dessa vez Alterei ela, né E a gente tem que ver os movimentos em cima dos cavalos também, né Ih, galera Tô Eu vi uns spoilers hoje Parece que vai vir mais dois spirits Um parecido Vai ser dois mustangs parecidos Que vão Vai ser um bem parecido com o spirit Eu estou meio assim Tomara que eu dê pra colocar a crina grande Que parece que não é tão grande Aqui nos mustangs, né Tô torcendo que tem pra deixar a crina gigante E vamos ajeitar aqui, né A gente tava com o meu inicial Então vamos permanecer com o meu inicial, né Temos equipamento aqui pra eles Espero que essa cela sirva Vamos colocar uma Ah, agora melhorou, né Com esse chapéuzinho Mas antes de colocar ele Vamos preparar o spirit Ai, agora eu esqueço Que tem que chegar perto E usar as opções que tem aqui, né A gente não tem mais o botãozinho pra Que é só chegar ali e clicar, né A interface tá toda diferente no jogo Eu tô reaprendendo a jogar, né, gente Ok, tamo aqui com o meu cavalinho Vamos lá fora, então As opções daqui Já vimos o que deu pra ver Tinha outro cabelinho ali Mas vamos ir ao salão de beras Que eu acho que vai ser mais melhor de bom, né Acho que dá pra ir no de forte pinta Não sei se cada salão tem um cabelo diferente Não entendo direito Que eu não sou uma pessoa que vai muito em salões Nesse jogo Nem no jogo Nem na vida real Nem mais, tudo bem Eu sou uma desleixada Tanto que eu cortei o cabelo em casa E cortei tudo errado E aqui, ó Não sei se vocês vão conseguir ver Ai, meu Deus Será que vão... Pera, vou pegar esse lado aqui Pra tirar o fio Aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo tirar o fofinho Pra vocês verem Tem uns pedacinhos de fio aqui Acortado Aqui eu cortei tudo errado Cortei em casa Fiz besteira E desisti de cortar o resto do cabelo Tanto porque eu vou em salão, né Mas enfim É... Atrás tá tudo rapado Minha cabeça Não vão nem saber Enfim É... Vamos continuar aqui, né E vamos pro Forte de Pinta Cadê o Forte de Pinta? O Forte de Pinta Aqui E vamos ver os cabelos que tem lá, né Eu queria ver o da Mérida Eu acho que eu não... Eu não lembro se eu comprei o cabelo da Mérida Eu não tô lembrada agora Pera que eu não tô lembrada Vixe Mas vamos com calma Vamos com calma Eu nem lembro que eu tô no salão aqui E aliás, eu vou colocar aqui pra mim O meu cavalo Ahn... Vou colocar essa sela com essa manta aqui Essa cabeçada E é isso aí GG Onde que fica o salão? Eu quero saber onde que tá o salão Onde que tá o salão dessa josta Pra eu entrar no salão E ver os sanhos de cabelinhos? Ahn... Ai, tá lá Tá, vou deixar o meu cavalo aqui Viram o bug na hora de desmontar? Ela teleporta pra desmontar E desmontar ela dá um... Vocês viram, né? Ai, jogo Faz as coisas direito, jogo Faz as coisas direito Pelo amor de Deus Isso aqui já não era Era mais pra ser um protótipo, né? Jogo Porque esse já é o jogo E a personagem que eu escolhi Era pra ser mais magrinha Mas eu ainda continuo meio cheinha Mas eu sou seca pra caramba Enfim Eu tô... Eu tô tipo igual aqueles dias Quando eu como bastante O barriguinho é cheio de totô, sabe? Eu tô assim O jogo tá me deixando assim Eu tô ridícula, mas tudo bem Enfim, vamos entrar no jogo aqui Mudar o visual Não, não vou pagar não Ok, mostrar adquiridos Ah Os penteados adquiridos Tá Ah, esse aqui é da Jojo Silva Nossa senhora Mas fica muito esquecido Fica muito estranho O espenteado é da Jojo Silva Muito estranho Não dá Ah Olha Esse aqui que eu zoava Esse cabelinho que eu zoava Eu achava ridículo Esse cabelo Eu achava ridículo Tá bonito O cabelo que eu achava ridículo Tá bonito Opa Olha esse, cara Olha Esse que eu tenho aqui também ficou legal Nossa Esse aqui ficou bem estilo Avatar, vai falar, né? Avatar, cara Ficou legal Agora esse da Jojo Silva Vixi Ficou ridículo Não curti Ficou estranho demais Mas enfim Opiniões e opiniões Cada um opina do jeito que quer, né? As maquiagens Ah Ficou legal Essa maquiagem ficou legal, né? Ficou parecendo que foi pintado mesmo Nessa maquiagem de índia Que eu tinha comprado faz um tempo já Ah E Não Eu quero voltar Vamos voltar E vamos para Em si O cabelereiro Leilo Leilo, né? Ah Será que vai estar tudo aqui? Eu espero que sim, gente Espero que todos os cabelos Eu gostei dos aqui Mas praticamente tem cabelo Acho que vai estar todos Ou quase todos os cabelos aqui Mas enfim Ah E dá pra comprar com Com coisa agora? Com Shellings? Ah Meu coração ferve Porque Nossa Nossa Que maravilha Olha os dreads Que legal, cara Nossa Aqui, ó Como o jogo não quis Colocar Deveria Mas não quis Dá pra fazer alguns personagens masculinos Meio que Com isso, eu acho, né? Com esses cabelos curtos Meio punkzão Sei lá Ah Esse aqui é meio que Estilo Pra fazer adestramento e tal, né? Dá pra comprar os cabelinhos Pra fazer os minifirms E apresentação de adestramento Coisa e tal, né? Eu acho Pelo menos Ah Tem alguns cabelos aqui Mas não estão todos os estilos aqui Pelo que eu tô notando, né? Não tá todos os estilos aqui, não Pelo que eu tô vendo Ah Tem alguns cabelos mais caros Esse aqui é bonito Mas Tá um pouquinho caro, né? Só um pouquinho assim, né? Só um pouquinho caro, né? Esses mais caros aqui Só tão um pouquinho caro, né? Meu Deus do céu Mas enfim, tá Eu queria achar o da Mérida Que eu não lembro Onde que ficava o da Mérida Nossa Você quer brincar na neve Igualzinha Igualzinha, Ana Nossa Nossa Meu Deus do céu Igualzinho, cara Ok Essa aqui É a É a Elsa já, né? Daí Ou tem essa outra Elsa aqui também, né? Mas enfim Olha essas cabelos aqui Que legal Nossa Esses são São legais São bonitos E tem umas lojas Acho que em Jarlehay Que tem outros cabelos também, né? Eu vi pra ver De parte de pinta Eita Oi, gente Tudo bem? Tem lojas em Jarlehay Também que tem cabelos Tem lojas em vários outros lugares Mas Claro que Eu não vou conseguir mostrar tudo Que esse dia tá ficando No meio Curto, né? Eita Que que eu Aonde que tem Uma loja aqui, jogo? Aonde? Só me fala, né? Que tem uma loja aqui Que eu não entendi Que você fez agora, jogo Mas enfim Vamos descer lá embaixo E aí eu quero ver Os movimentos em si Da personagem Em cima do cavalo E o jogo Desconectou De novo Mas que maravilha, jogo! Ok, galera A gente tá aqui Na pista aqui Que eu escolhi Pra gente praticar E experimentar A personagem O movimento parado Ela agrada o cavalo Ela fica olhando O horizonte Faz um carinhozinho ali O cavalo também Faz os movimentos dele De sempre, né? Ela faz como Se estivesse olhando Para o alô Enfim Também fica relaxada Quietinha Não sei se tem Outros movimentos Além desses Vamos dar um passinho Dando um passinho Ela parece que Senta muito fundo Na cela Parece Me dá uma impressão Assim, mas tudo bem E eu tô notando Que ela tá com o pé Frosso no trotinho Porque o trotinho Tá se movimentando Longe do pé dela Mas tudo bem O trotinho É legal que ela eleva No trotinho Ela não troca A elevada Depende daquilo que você estiver indo Ela não faz a troca De mão No trote Elevado Mas o pezinho Mantém no trotinho Mas eu vi que nos spoilers O pé não estava no trotinho Não sei se Talvez tenha a ver Com galope Enfim Mas vamos tentar Vamos dar uma paradinha aqui A ré Ela também Ela não olha pra trás Ela tenta Enfim Não tem muita moção Na ré É como se tivesse parado mesmo Só que se tipo Colocando a mão um pouquinho A coisa pra trás Mas enfim Ela puxa um pouquinho Só a rédea Bem devagar Virar pra um lado Dá pra ver que ela puxa a rédea Pra virar Pro outro lado Também ela puxa a outra E Andando Andando realmente Andando não parado O cavalo vira Mas não dá pra ver Ela puxando a rédea Com a mão Pra fazer ele virar Só que quando ele tá parado Que dá pra ver Que ela puxa a rédea Pros lados Mas enfim Ok Trotinho elevado Galopinho Dá pra ver Que no galope O estribo do cavalo Tá meio que Fincado no pé dela E voando demais Ela tenta acompanhar O cavalo Ela tenta acompanhar Ele na cela E coisa e tal Parece que tá Tentando relaxar Não tá Vamos dizer assim Que ficando muito na cela Nem nada Só que eu acho Que essa coisa Do estribo Tá meio Fundo no pé Ou tá muito frouxo Balançando ali no pé dela Pra ver que Dá uma impressão Que ela não tá Pisando direito no estribo Tá só Se segurando no joelho Mesmo E o estribo Só tá no pé Mas não tá Funcionando Como deveria Mas enfim Ok Vamos correr Correr ela se senta Um pouquinho mais pra frente Ela tenta ficar de pé na cela Mas eu ainda acho Que ela fica muito Pra trás na cela Parece que ela tá Muito grande também Proporcionando o tamanho dela Pro tamanho do cavalo Me dá a impressão Que ela tá muito grande também Não sei se vocês acham isso também E se a gente correr Aí o legal Vamos dar uma reduzida Um galope Um galope estendido Mas não meio galope estendido Um galope mesmo E tem o correr Que é o galopão mesmo Dá pra ver aqui Quando eu vou pedir Quietinho Aí eu vou pedir o comando Do galope Dá pra ver que ela dá a rédea Realmente pro cavalo correr Dá pra ver que ela estica a mão Na frente Pra dar a rédea Pro cavalo ter permissão Pra correr Pra não restringir O movimento do cavalo Liberar a boca dele Pra entender Que ele tem que ir pra frente Aí vamos dar uma derrapada Agora pra ver como que fica Pés-me na ponta do estribo Ela dá uma ecoada pra trás Volta de volta Ela ficou meio bugada Ela tá um pouco bugada ainda Vou ter que melhorar isso Mas enfim Empinada Eu achei a empinada bem legal Seriamente Talvez não esteja muito legal Mas Pra mim O fato de quando ela empina Ela literalmente Ela joga a rédea Pra cima e pra frente Ela dá a rédea Pro cavalo empinar Ela não puxa contra Que não pode fazer Senão o cavalo Pra ficar em cima de você Ela dá a rédea Pro cavalo empinar Dá pra ver que ela Estica a mão lá No pescoço dele Isso eu achei um detalhe Bem legal Um detalhe bem interessante E vou ver Saltando agora também Também tem os movimentos especiais Mas o cavalo Que não tem nenhum movimento Ele não pulou o trote Ele só pulou o galopinho Vamos dar um pulinho No galopio reunido E depois a gente aumenta Só pra fechar com chave de ouro O vídeo, né Ok Ah, normalzinho Eu acredito, né Ela tenta se manter na cela Ela Desculpa, cachorro latindo Ela se mantém na cela Só que o que eu noto também É que Eu acho que o jogo Deixou a personagem Muito pra trás Ah, o pulo Não tem muito que falar do pulo O pulo tá meio duro Parece que ela não tá Acompanhando direito Ela parece que tenta Levantar da cela Mas ainda não tá acompanhando O suficiente Acho que a Star Vai ter que aprimorar Isso com o tempo também, né Vamos tentar correr Pra ver como que fica o resto, né A correr eu gostei Que ela cede a rédea Porque o cavalo pode correr Livre e solto, né Não tem muito o que fazer, né O salto é o salto É isso aí Tem muitas outras opções De cabelo E vamos usar mais ainda, né Só que Vai ficar muito longo o vídeo Porque isso eu não vou mostrar Mas enfim, pessoal Era só pra gente conhecer A nova Lucy, né Que eu acho que esse cabelo Ficou muito claro Comparado com o meu, né A nova Joyce A nova Lucy, enfim Talvez eu compre um Mas, né Melhorzinho, né Enfim, não sei Mas por enquanto O vídeo foi esse, pessoal Eu espero que você tenha gostado Deixa o like se você gostou Para... Rock Spirit Rock... Ou... Quietinho Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like se você gostou Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito E eu acho que é isso, pessoal Um beijo E tchau E tchau Tchau, tchau.